Uma motorista provocou um grave acidente de trânsito em Teoflotone. Ela usava o celular e dirigia ao mesmo tempo. É o que a ocorrência diz, tá, gente? Eu não vi, né? A ocorrência que tá falando nisso. É. Calma que isso não foi real, né? Aí, tá vendo, Nike? Ah, pois é, ué. Mas a temática de uma simulação de atendimento a acidente de trânsito em Teoflotone na programação do Maia Amarelo. Detalhe, né? Detalhe. É comum. É comum. A gente se deparar com condutores acessando celular. E esse teatro aí é um teatro pra gente não chegar na vida real. Porque na vida real, esse Maia Amarelo que tá terminando, misericórdia nele. Balança a reportagem. Na simulação do acidente de trânsito, a batida entre os veículos foi provocada por uma motorista. Quatro vítimas foram atendidas por equipes do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e do Corpo de Bombeiros. A polícia militar isolou o ambiente para garantir a segurança dos socorristas. A condutora ficou presa às ferragens durante o simulado. O bebê dela foi resgatado pelo SAMU após os bombeiros cortarem a lataria com tesoura hidráulica. Emily explica que a motorista usava o celular e dirigia ao mesmo tempo. A mãe que estava no carro com a criança, ela estava usando o celular e não percebeu, causou essa cena toda. Então, por causa do uso do celular, no momento errado, foi que ocorreu toda a cena. Atropelamento com óbito no local, né? A criança na cadeirinha, graças a Deus, não teve grandes lesões. A mãe bem grave e esse outro motorista que tá muito grave e tá com dificuldade de desencarceramento. Durante o atendimento simulado, um pedestre invadiu a área isolada. Emily esclarece que essa atitude interfere no trabalho dos socorristas. A gente pede sempre à população, afaste, né? Por mais que às vezes eles querem ajudar, mas neste momento nós somos profissionais capacitados, treinados para atuar nessas cenas, mas a multidão em cima da gente atrapalha muito acessar a vítima e socorrer em tempo hábil essa vítima. De acordo com o setor de trânsito da prefeitura, Teoflotone tem 66 mil veículos cadastrados. Mais de 26 mil são motocicletas. E às vezes o fluxo de veículos está em avenidas como, por exemplo, a Getúlio Vargas, que num curto espaço de menos de 3 quilômetros tem três larguras diferentes. E aí a necessidade que a educação no trânsito seja imperativa para evitar acidentes. A equipe da Polícia Civil recolheu o corpo da vítima fatal para o IML, Instituto Médico Legal. As vítimas feridas foram estabilizadas e levadas para as unidades de saúde nessa simulação. Um dos militares conta que os condutores precisam ter mais prudência ao dirigir. A intenção aqui do Corpo de Bombeiros, das equipes de resgate e dos órgãos apoiadores é criar um processo de conscientização no qual cada cidadão se coloca como ator responsável por um trânsito melhor e mais seguro no dia a dia. Aproveito a oportunidade para conclamar a população que apoie, que contribua, que colabore com as equipes de resgate, não atrapalhando, não tumultuando os atendimentos. A plateia na Praça Tiradentes aprovou o trabalho dos socorristas ao atender a simulação de resgate das vítimas. A população, neste momento, tem a oportunidade de presenciar e viver como realmente é a realidade de um acidente de trânsito. É a oportunidade de o senhor ensinar também às crianças? Também, as crianças vêm e desde pequeno já conseguem visualizar as consequências que é de um acidente de trânsito. O que o senhor está achando desse acidente aqui? A princípio a gente fica assustado de ver, mas é muito bacana ver como o trabalho é importante dos bombeiros, a responsabilidade que eles têm, e é muito bacana a gente ver de perto o trabalho deles. Mas a senhora não quer ver o real, não? Não, não, de forma alguma. E a senhora, o que você está achando aqui dessa simulação? Ah, muito importante, né? Para o povo aprender, né? A viver, conscientizar. Estou achando, assim, muito ótimo, né? Que mostra como a gente, para ter uma ideia, né? De como realmente funciona. Eu estou achando muito bacana, gente. Muito bacana. Já tinha assistido a uma simulação? Não, não. Primeira vez, você acredita? Os populares aproveitaram para registrar o trabalho das equipes nos mínimos detalhes. E isso, às vezes, impacta a família das vítimas, segundo o sargento Pinheiro. Já é um momento de muita dor para a família, para os amigos, e expor a família a essas imagens é algo realmente muito constrangedor e deve ser evitado. A realização do acidente simulado faz parte do encerramento da programação da campanha Maio Amarelo. Júnior espera que, ao presenciar a cena montada, as pessoas tomem consciência de que a realidade precisa ser mudada. Esse é o nosso objetivo, né? Dos órgãos de segurança, dos órgãos que lidam com o trânsito em si. Nós estamos finalizando o mês de maio e o mês do Maio Amarelo, onde a gente traz as informações, as mensagens para a conscientização no trânsito.